Fala aí rapaziada, beleza com vocês? Abraço a todos, seja bem-vindo ao canal Aqui com vocês, Nego Guita, diretamente aqui do estado da Bahia E hoje pra vocês, eu vou estar fazendo um review desse pedal pequeno Olha o tamanho da minha mão, o tamanho do pedal Que é um pedal da Moe, da China, um pedal chinês, fabricado fora do Brasil E é o Chinverb Ele é um pedalzinho pequeno, porém com um som grande Eu vou estar fazendo um review, mostrando a sonalidade pra vocês dele E aí a opinião eu deixo pra vocês aí do canal Sejam bem-vindos, pra quem tá chegando agora Se inscreve aí pra dar aquela força Pra gente tá sempre mostrando algumas novidades, alguns pedais Esse pedal já é muito tempo que tá no mercado Só que eu peguei esse pedal agora Então, queria mostrar pra vocês aí Valeu? Chinverb Então galera Tamo aqui com o nosso pedal Vou desligar ele Eu tô usando aqui uma guitarra É uma Memphis MG52 É o som dela natural, sem efeito Captadores original, tudo Uma guitarra bem simples, né? Então vamos lá Som natural da guitarra Agora eu vou ligar o pedal Ele tá na chave aqui Esse pedal tem três efeitos Que é de reverb Que é o room O spring E o chime Ele tem um knob de volume De tone, né? Que tá com o nome color E a quantidade de efeito aqui, né? O decay Então vamos lá Aqui tá flat, decay, leave, tudo flat Agora vamos adicionar mais efeito Colocar aqui três horas mais ou menos Três horas o volume O lever Você vê que o som da guitarra agora some, né? E entra mais o efeito, né? Então vou deixar aqui Em doze horas Dá pra colocar até menos E vou colocar no máximo que o efeito Subir um pouquinho o efeito Subir um pouquinho o efeito Pronto Colo aqui Eu tirando Entra Grave no efeito, né? Tiro o agudo E aqui adiciono o agudo no efeito Eu deixo o flat Vamos agora pro O spring Spring Tirar o efeito Deixar a guitarra sem efeito Agora com o efeito Adicionar um pouco mais De ganho, né? De nível Volume Lembrando que minha guitarra é uma guitarrinha bem simples, né? Você com a guitarra um pouco melhor Com captadores melhores Com certeza vai suar melhor Adicionar mais efeito Da chave Da chave Topar agora Mudar a chave Esse é o efeito spring, né? Ele é mais carregado, né? Agora eu vou pro O mais interessante que eu acho nesse pedal Que é o Chime Por isso ele tem esse nome Chime Porque ele tem um efeito de chime Que é A chavinha pra baixo Aqui Na última Posição Você tem esse efeito Tipo um órgão no fundo A chave É um efeito de chave É um efeito de chave Que é o Senhor Eu acho que o Senhor É um efeito de chave o efeito tá no máximo né só que o volume do efeito tá flat eu posso colocar mais efeito ó aí praticamente o som da guitarra some e entra só o efeito tipo órgão né vou tirar mais um pouco ele aqui e deixar flat tirar mais um pouco deixar oito horas não é 10 horas oi 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 então galera um review bem simples aqui se você gostou deixa seu like aí se inscreve e esse pedal é um pedal legal para você se você não tem nenhum pedal de reverberto aí quer adquirir um pedal de custo benefício razoável no brasil ele tá um pouco mais caro que a gente sabe que no brasil aqui tudo que vem de fora aqui paga a tributação e acaba a galera vendendo mais caro mas se você comprar direto do site da china tem vários aí aliexpress e vai adentro aí tá ele tá no valor mais ou menos de no máximo 200 reais esse pedal e é um pedalzinho que você já tem um chame né e dois duas opções de reverb bem interessante que a de dar um e o spring né e um pedalzinho bem compacto para você deixar no seu setup aí não ocupa espaço nenhum e é o padrão fonte bosnia 9 volts e o ruído zero minha guitarra ela é blindada mas minha casa aqui não tem aterramento como você já sabe que a falar fala em outros vídeos e mesmo assim não tem nenhum tipo de ruído vou tirar a mão da guitarra aqui praticamente não tem ruído e valeu um abraço a todos e fiquem com deus